Música Queridos amigos, hoje é um dia muito feliz para todos nós. Primeiro, eu queria, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, te agradecer. Agradecer profundamente por ter acompanhado todo o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje é o último capítulo e eu não poderia deixar de te agradecer pela audiência, por estar toda semana conosco, estudando junto, por ter mandado mensagem, sugestões. Tudo isso é de suma importância para todos nós. Queria agradecer ao André Luiz, que é o nosso companheiro, que está aqui junto conosco, ao longo de todo o trabalho. Agradecer ao Paulo, que está ali sempre atencioso, nas câmaras, atento. Eu queria agradecer a todos que, de uma certa forma, direto ou indiretamente, contribuíram para que pudéssemos ter esse programa, que é o último capítulo de hoje, que é o programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros. Obrigado, obrigado de coração. André, tudo bem? Gostaria que você também saudasse o nosso telespectador. Que alegria, querido Sérgio. É um sentimento de dever cumprido, por assim dizermos, em podermos todos os domingos, às 14 horas, horário de Brasília, através do YouTube, do canal da TV Caminho da Luz, estarmos entrando com um programa inédito e tendo esta audiência, que hoje, ao lado do estudo do livro Nosso Lar, são os programas que têm a maior audiência do canal do YouTube da TV Caminho da Luz. Então, é uma alegria muito grande. E já é um convite para, daqui a algumas semanas, nós vamos entrar com um novo programa, em que eu e o nosso querido Sérgio estaremos estudando o terceiro livro de André Luiz pelo Chico, Missionários da Luz. E você, naturalmente, o nosso telespectador, é o nosso convidado especial. Tanto você aqui no Brasil, quanto você fora, em especial, Portugal, a Inglaterra, os amigos da Bélgica, os amigos da Holanda, os amigos dos Estados Unidos, da América do Norte, e deste mundo afora, que vem nos prestigiando com tanto amor e com tanto carinho. Como eu vinha dizendo, o capítulo anterior é aquele capítulo que Fernando estava moribundo, momento de desencarnar. Nós também vimos que alguns familiares estavam retendo ele nos seus pensamentos. É aquele momento que nós ficamos orando para que a pessoa não desencarne. isso cria uma teia, chamada teia mental. Como André Luiz descreve, é como se fosse uns fios, que é uns fios que são cinzentados, e prende, como se fosse uma teia de aranha, a pessoa naqueles pensamentos. Veio, então, aqui o que nós chamamos da melhora da morte. Veio a notícia, ele estava bem, o médico pegou as pessoas que estavam ali orando, mandou todo mundo embora, disse, olha, agora ele está bem, precisa descansar, o quadro está estável, e todo mundo foi embora, e foi a partir daí que começou, então, a haver o desligamento. Começando o calcanhar até a cabeça, tendo o último liame a ser desligado, que é o cordão umbilical. André Luiz também percebe que havia três entidades malignas ao seu lado, que Aniceto, então, acaba expulsando, e André Luiz fica surpreso, e André Luiz fica sabendo que, na verdade, eram entidades ligadas a ele pelo pensamento. Ele tinha um pensamento negativo, vicioso, por isso que a gente não conhece as pessoas, não é? Às vezes a gente tem um convívio com a pessoa a vida toda, e de repente você não sabe que a pessoa tem um monte de desregamento no pensamento. Por exemplo, às vezes você tem uma amizade com uma pessoa há tantos anos, e um dia você se surpreende sabendo que ela é pedófilo, por exemplo. Ela nunca deu nenhum sinal, nunca comentou nada sobre isso. E os Espíritos que nos acompanham não é pelo que a gente fala para o próximo. é pelo que nós somos, pelo pensamento. Então, essa descrição é muito interessante para todos nós. Ele ia ser socorrido num lugar onde ia ficar bastante tempo até que ele tivesse consciência de si, dos seus erros, dos seus vícios, para que pudesse começar a ser orientado e auxiliado. O último capítulo, então, nas despedidas. Vamos ver um pouquinho o que André Luiz fala para todos nós? depois de outras atividades espirituais numerosas, fim do a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguiramos o nobre instrutor em tarefas variadas e complexas, sediados no templo acolhedor de Isabel. Atendermos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e morimbundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisão sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconheceram. André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tudo isso que nós vimos no livro foi exatamente tarefa de uma semana de trabalho. Aqui nós vemos, recordando os primeiros capítulos deste livro, que André Luiz passou apenas e tão somente uma semana com Aniceto e com Vicente. Foi uma semana de bonificação que ele teve em que ele pôde trabalhar e excursionar com este benfeitor Aniceto aqui na nossa dimensão, na crosta. Então nós vemos que está acabando esta semana e o saldo é muito positivo. André Luiz aprendeu muito, André Luiz, Vicente e os companheiros que estavam sob a tutela de Aniceto. Vamos dar continuidade. Então, o importante é nós repararmos que tudo isso ocorreu em apenas uma semana de atividade. Olha quanto tempo é uma semana e o que dá para fazer em uma semana. Dando continuidade. Ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo reformar a todos os meus antigos conhecimentos de medicina a ascendência mental no equilíbrio orgânico as forças radioativas O campo das bactérias A visão mais ampla da matéria organizada Comperiam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos Alargar-se, sobretudo, em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lábios nem uma adesão de ordem estatística Procurar a ia, em vão, na esfera secretária Nas disputas vulgares Nos cultos exteriores Alteráveis todos os dias Era, sim, uma fonte d'água viva Nascendo espontaneamente em minha alma Traduzia-se em reverência profunda Aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade Diante das subrimes concessões do Eterno Pai Encontraram um tesouro inacessível A destruição E um bem intransferível Por nascido e consolidado em mim mesmo Então, aqui nós vemos André Luiz Já dando abertura para Jesus Continuando com a sua raiz No campo da ciência Da investigação Mas trazendo também Aquela fé imovedora Que Jesus nos concita Em seus ensinamentos de luz E de bênçãos Então, aqui ele consegue entender Que uma mente equilibrada Uma mente pautada Na paz interior Gera para a pessoa Uma vida equilibrada Uma vida de paz Mediante a estarmos no mundo Numa dimensão que não existe A perfeição Não existe o corpo perfeito A família perfeita O trabalho perfeito O governo perfeito Existe sim Companheiros em luta Pela perfeição Aprendendo Renovando Caindo Levantando Seguindo Modificando É o convite natural Que André Luiz Nos demonstra E ele começa a ver Que a vida Não é apenas razão Mas também Sentimentos Outro ponto André Que me chamou muito a atenção Às vezes a gente vê Uma oratória notável Dentro do movimento espírita Onde ao assistir Uma hora Uma hora e quinze De palestra Não ouvimos sequer O orador Falar De Jesus Da doutrina espírita De Kardec De Chico Xavier Fala de tudo Da filosofia Da antiguidade Dos cientistas O que me chama a atenção É uma colocação Que André Luiz fez Que nós não podemos perder Essa linha de raciocínio Ele diz Estou compreendendo Jesus Jesus tocou a porta De meu coração Ele começa a perceber Que tudo isso Tem como base central Nosso Senhor Jesus Cristo E é isso Que me chama a atenção Um grande cientista Como Carlos Chagas Que com certeza Acreditava em Deus Acreditava em Jesus Mas acreditava muito mais Na ciência E no mundo espiritual Ele pôde ver Que a ciência É muito pouco Perante tudo aquilo Que Deus Que Jesus Nosso governador Representa Para o planeta Terra Vamos continuar A leitura de André Luiz Quando o instrutor Nos convidou A regressar Sentia-me Positivamente outro Guardava a impressão De haver encontrado As notícias diretas Do Senhor Jesus Na descoberta Do meu próprio mundo Interior Como poderia pagar Ao prestimoso Aniceto Semelhante capitalização De bens imortais Havia terminado O serviço De orações Na última reunião Semanal Da residência De Isidoro E Isabel Os trabalhos Sempre ativos Haviam representado Esfera de observações E experiências Sempre novas Grande número De amigos De Aniceto Acercou-se Do instrutor Ansiosos Por partilharem A luz Da conversação De despedidas O devotado Orientador Oferecia a todos A sua palavra De bom ânimo Otimismo Alegria E confiança No Senhor Como um príncipe De legenda Cuja boca Fosse Fonte Inesgotável De ouro Espiritual Como nós Dissemos Ao longo De alguns Programas Como não Nos apaixonarmos Por uma figura Como Aniceto Nós chegamos A um centro Espírita Às vezes Nós temos A oportunidade De falarmos De tantos Assuntos Elevados Aí nós Caímos Em falarmos Sobre a crise Sobre os problemas Temporais Da política Sobre os problemas Pessoais De algum Companheiro Do nosso Conhecimento E as pessoas Se maravilhavam Em conversar Com Aniceto Porque ele Sempre tinha Uma palavra Amiga Dali saiam Ensinamentos Muito parecido Com Chico Xavier Por que as pessoas Iam até Chico Xavier E quando Iam embora Não viam A hora De retornar Para ver Chico Porque o Chico Sempre Tinha algo Que pudesse Nos levar A meditação A reflexão Ao aprendizado Ao progresso Ao aperfeiçoamento É isto Que falta Na atualidade Às vezes Nós passamos Um dia Todo E quando Nós vamos Analisar As nossas Conversas Os nossos Posicionamentos Os nossos Intuitos Não se salva Nenhum Porque envolve Apenas e tão Somente A matéria Que é muito Importante Que é muito Louvável Mas não Podemos Perder o tempo Apenas Em corrermos Atrás do que O mundo material Nos oferta Que tem sim A sua importância Mas é momento É chegado O devido momento De nós entendermos Que também Temos a necessidade De lutarmos Pelos bens E pelo patrimônio Espiritual Que caminhará Conosco Onde estivermos Com quem estivermos Então nós vamos ver Depois desse agradecimento Dos amigos Nós vamos ver então André Luiz E Vicente Se manifestarem Qual foi A sua alegria De estar Naquela Pequena caravana Que era liderada Por Aniceto Vamos à leitura Vicente E eu Tínhamos os olhos Úmidos Desejosos De externar-lhe Verbalmente Nosso reconhecimento Pelas bênçãos Recolhidas Mas Ao nos aproximarmos O abnegado Orientador Sorriu E antecipou Agradeçam a Jesus Pelo muito Que nos tem dado E tomando a Bíblia Como interessado Em fixar o assunto Geral No amor Às coisas santificadas Eu em voz alta No capítulo segundo Dos provérbios De Salomão Filho meu Se aceitares As minhas Palavras E guardares Contigo Os meus Mandamentos Para fazeres Atento A sabedoria O teu ouvido E para Inclinares O teu coração Ao entendimento E se cramares E por inteligência Alçares A tua voz Se como a prata Buscares E como a tesouros Ocultos A procurares Então Entenderás O temor Do Senhor E acharás O conhecimento De Deus Deixou em seguida O livro sagrado Sobre a mesa E sentenciou Lembremos-nos Do Senhor Em nossas despedidas Ratifiquemos Irmãos Nossos compromissos De trabalho E testemunho Em tão pequeno trecho Dos provérbios Encontramos Muitos verbos Que interessam Os espíritos Cristãos Aceitar Os mandamentos Divinos E guardá-los Tornar O ouvido Atento E o coração Esclarecido Pedir Entendimento Inteligência Alçando A voz Acima Dos objetivos Inferiores Buscar os tesouros Do Cristo E procurar-lhe O programa De serviços Representa O esforço Nobre Daquele Que De fato Deseja Divina Sabedoria Não esqueçamos Esses Deveres Olha que interessante Aniceto Vai procurar Nos provérbios De Salomão No Velho Testamento Que forma a Bíblia Ao lado do Novo Testamento E nós Observamos Como é que ele Convida-nos Com um texto Tão antigo Um trecho Tão antigo Ele traz Para os dias Atuais E convida-nos Os cooperadores Os cooperadores Do Cristo A darmos O nosso melhor A irmos A irmos O dinheiro O dinheiro O dinheiro que ninguém Que necessita Que necessita Para fazeres O irmão Vamos esperar O valor Qual que foi As despedidas Nós precisamos Entender Deixando Por vezes Bom ânimo E de tutela Nós temos que passamos momentaneamente falando e nosso lar já está numa dimensão apesar de ser umbralina já dá aos seus moradores já dá à sua população a oportunidade do estudo, do preparo de uma vida que já não tem problemas graves em que nós enfrentamos enquanto estamos encarnados poderíamos afirmar André que é o mundo que nós chamamos o mundo de regeneração nosso lar é o protótipo do mundo de regeneração aonde o mal ainda está naturalmente no coração do homem porque não vivemos ainda um planeta superior mas aonde o bem já começa a tomar conta da criatura humana já é diferente do mundo que nós vivemos hoje que é um mundo de provas e expiações aonde o mal ainda campeia sobre o bem nós começamos a perceber que essa condição que nos é dada na qual todos nós estamos entendendo que é um mundo de regeneração mas o que nos chama a atenção nessas conversas além da simplicidade a gente vê Isabel também um espírito já bem avançado pedindo ali a Aniceto que possa continuar a amparando, a ajudando principalmente na educação dos filhos principalmente para que ela possa encaminhar os filhos para o caminho do bem então essa conversa nos emociona eu estava aqui lendo e a gente vai ficando emocionado de perceber o quanto aqueles espíritos que trabalham no campo do bem já atingiram a humildade e Aniceto ali ficou vindo aquela mulher que as lágrimas coloca a ele então a gratidão por ter ele durante aqueles dias na sua casa cuidando do lado espiritual daqueles irmãos que ali são levados e ao mesmo tempo também cuidando dos encarnados que ali estão isso tudo para ela foi uma grande gratidão e agora nós vamos dar continuidade e vamos ver então Aniceto o que diz Isabel segue em seus testemunhos e não temas estaremos contigo agora e sempre muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa mas não esqueçamos filha que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante tem bom ânimo e caminha em seguida olhando-nos a todos de frente o nobre amigo exclamou agora irmãos auxilie-me a orar e conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sobrinho beleza não poderia ser diferente né André a prece sempre coroando os trabalhos dos espíritos superiores é verdade e nós temos a oportunidade de ver a prece de Aniceto vamos ver agora outras preces em que André Luiz traz para todos nós como diz Malha nós tivemos há pouco no início deste livro quando ela também faz uma prece as preces que André Luiz nos traz dos planos mais evoluídos são preces diferentes da nossas porque as nossas preces são pobres de sentimentos às vezes são ricas no verbo ricas na conjugão na conjugação verbalista mas às vezes não tem beleza espiritual às vezes nos preocupamos com a forma com conjugarmos o verbo que tem logicamente a sua importância mas são palavras mortas aqui nessas preces nós observamos o que é uma prece carregada com sentimento carregada com amor carregada verdadeiramente com o que vem a ser o pedir o agradecer e o louvar nós vamos agora então acompanhar a prece que Aniceto faz logicamente nós ficamos imaginando a candura daquele momento não apenas Isabel e Isidoro não apenas as equipes espirituais que trabalham naquela casa não apenas André Luiz e Vicente que são dois aprendizes mas fique imaginando a luminosidade quando Aniceto com o seu coração voltado para o amor e para a bondade ele coloca nessa prece vamos acompanhar a prece de Aniceto Senhor ensina-nos a receber as bênçãos do serviço ainda não sabemos amado Jesus compreender a extensão do trabalho que nos confiaste permite Senhor possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem dá-nos mestre o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os teus santos objetivos Senhor amorável ajuda-nos a ser teus reais servidores mestre amoroso concede-nos ainda as tuas lições juiz reto conduze-nos aos caminhos direitos médico sublime restaura-nos a saúde pastor compassivo guia-nos à frente das águas vivas engenheiro sábio dá-nos teu roteiro administrador generoso inspira-nos a tarefa semeador do bem ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas carpinteiro divino auxilia-nos a construir nossa casa eterna o guio cuidadoso corrige-nos o vaso do coração amigo desvelado sendo urgente ainda para com as nossas fraquezas príncipe da paz compadece-te de nosso espírito frágil abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino aniceto caroce comovido e de olhos úmidos contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento incorporei-me a nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar nós estamos findando o estudo desta obra coroado por esta prece que nós não temos palavras para narrar a sua beleza uma prece pequena uma prece curta se pararmos para analisar mas convidando-nos agradecermos a Deus o nosso pai agradecermos a Jesus o nosso mestre irmão pela oportunidade que nós todos estamos tendo neste livro nós pudemos ver um pouquinho os médiums decaídos neste livro nós tivemos oportunidade de ver campo da paz uma das muitas instituições que trabalham próximo da crosta recebendo irmãos que desencarnam alucinados outros que dormem por longos períodos vimos o que é o sopro vimos Alfredo vimos Esmalha vimos este casal que é Isidoro que estava desencarnado e Isabel que estava encarnada dirigindo um lar em que recebiam um centro espírita em que recebiam companheiros tanto do plano espiritual quanto do plano carnal vimos Vicente Aniceto e tantos companheiros mais que nos deram a oportunidade de engrandecer o nosso conhecimento e ter uma visão mais dilatada da vida no mundo espiritual se você está nos conhecendo agora nós temos desde o prefácio de Emmanuel desta obra eu e o nosso querido Sérgio comentando capítulo por capítulo como eu faço para achar André aqui mesmo neste canal do Youtube youtube.com barra tv a caminho da luz vai na playlist do estudo do livro dos mensageiros e lá tem disponível para você programa por programa é interessante além de tudo aquilo que o André nos colocou nesse momento nos seus comentários também a questão científica a grande contribuição que André Luiz traz é verdade que você o nosso telespectador pode estar dizendo mas há muitas coisas que eu não entendi é verdade tem muitas coisas da doutrina espírita que nós temos muita dificuldade de entender por quê? porque nós temos dificuldade como diz um amigo meu nós somos burrinhos não é porque nós não temos arquivo mental é agora que nós estamos constituindo o arquivo mental então André Luiz vem abrir um leque para todos nós para podermos nos aprofundar principalmente no que tange as coisas do mundo espiritual e para nós ainda é tudo novidade nós mal conhecemos as coisas da terra as coisas da matéria a ciência por exemplo principalmente no que fala sobre o planeta terra é tudo teoria são teoremas de como é o planeta nós não temos conhecimento de nada você pegar dois cientistas por exemplo falando sobre o planeta terra você vai ver que cada um fala totalmente diferente do outro porque são teoremas dentro da linha de pensamento de cada um a doutrina espírita vem nos trazer todo um todo um compêndio de informações para que a gente possa avançar nesse conteúdo para que a gente possa entender o que é o planeta terra que já é um grande desafio para o homem mas agora o desafio aumenta a partir do momento em que nós somos obrigados a entender o mundo espiritual com toda a sua complexidade com todas as suas indiferenças com todos os seus pormenores como André Luiz vem descrever para todos nós eu sou muito grato de poder nesse momento estar estudando essa obra com André com você o nosso telespectador porque é sempre um prazer e é prazeroso podemos estar estudando a obra da doutrina espírita lógico fundamentada toda ela na obra de Jesus e nas nossas redes sociais nós estaremos informando quando estreiará o nosso novo programa a continuidade do programa o programa se chamará estudando o livro missionários da luz e você é o nosso convidado vai ser por onde esse programa André? também pelo canal do youtube da tv a caminho da luz em que eu e o nosso querido Sérgio Vilar vamos ver desde o prefácio de Emmanuel até o último capítulo daquela obra então você é o nosso convidado especial é por vocês que nós semanalmente pegamos 45 minutos do nosso tempo para gravarmos este programa levando com muito amor é verdade eu e o nosso querido Sérgio ainda temos muito o que aprender poderia ser um programa ainda muito melhor mas nós estamos dando o nosso melhor conforme as nossas limitações e nós relembramos que todos os domingos às 18 horas horário de Brasília nós realizamos o culto do evangelho no lar através da minha fanpage então você curte a página procure por André Luiz Querni Vilar ou facebook.com barra André Luiz Vilar um de número curte a página e na minha linha do tempo iniciamos um vídeo ao vivo e lembramos que para mantermos a TV no ar mantermos estes programas todos o Centro Espírita Perdão Amor e Caridade nós precisamos da sua ajuda adquirir um livro um DVD um CD na loja virtual loja acaminhodaluz.com.br a sua ajuda é fundamental para continuarmos com os programas que estamos tendo semanalmente vamos fazer este programa de domingo às 6 horas da tarde às 18 horas vamos fazer a casa de Isabel unindo todos os nossos pensamentos e permitindo que os bons espíritos estejam conosco todos os domingos às 18 horas queridos amigos vamos encerrando este programa vamos encerrando na verdade essas atividades que é estudando e aprendendo com o livro aos mensageiros que termina no dia de hoje obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua amizade que Jesus nos abençoe nos proteja e nos ilumine hoje e todos sempre e que Jesus nos fortaleça a novos projetos virem adiante um beijo no coração e é que Jesus nos abençoe